Bom dia aos internautas e aos visualizantes desse vídeo, os quais solicitaram essa temática. Esse título tem como base o Alcorão, o livro sagrado dos judeus. Quando Jesus estava no Jardim do Getsemane, palavra grega que significa prensa do óleo, ele passava por um processo chamado de hematidrose. É quando o suor humano vira sangue. Judas Iscariotes chega com a guarda pretoriana de Pôncius Pilatos. Porém, o apóstolo Pedro saca uma espada e corta a orelha direita do saudado Malco. Haja vista, Jesus enfatiza a frase mais poderosa da história e da filosofia. Pedro, aquele que vive da espada irá morrer pela espada. Aqui nós temos uma frase altamente poderosa, porque Jesus deixa um alerta à humanidade que a pessoa que vive de disseminar o mal irá morrer pelo mal. Por isso, cuidado, quem vive de fazer maldade, ou seja, de fazer o mal, irá morrer pelo próprio mal. Digo isso porque sou professor, professor Elson, diretamente do bairro São Francisco, sobre as placas tectônicas do planeta Terra. Bom dia!